Aqui pessoal, vou trazer para vocês um trecho da análise do VAR, do lance que pediram um pênalti no Samuel Xavier, que foi um pisão do Fábio Santos. O que foi considerado aqui, conforme vocês já podem ver aqui na legenda, o jogador do Fluminense já tinha finalizado, a bola não tinha saído. Não é isso que eles alegam. Eles alegam que o jogador do Fluminense já tinha chutado, já tinha concluído a jogada e depois recebe o pisão. Por isso que não foi marcado falta. Conforme vocês ouviram, esse primeiro trecho foi do árbitro, falando que ele conseguiu chutar a bola, então por isso que não tinham que marcar. A seguir, vou deixar a finalização para vocês do trecho da análise do VAR, que é praticamente a mesma. Sanovelli, Traci falando. Fala, Traci. Tem a finalização dele e na passada o Fábio Santos pisa no pé dele, mas depois do chute, tá? É, foi depois do chute, o choque. Foi o que eu vi, obrigado. Então eles concordaram que o contato do Fábio Santos no Samuel Xavier aconteceu, teve o pisão, mas que foi depois do chute, depois da finalização. Eu vou ser sincero para vocês, eu não conheço essa parte da regra, não sei como isso é aplicado, nunca tinha visto, para ser sincero, que depois que o jogador chuta, se ele levar a pancada e a bola tiver em jogo, não é marcado falta. Eu sinceramente nunca tinha visto isso, provavelmente o CNM vai trazer naquele programinha semanal da CBF, vai mostrar regra, vai ler regra, enfim. Só que aí eu pergunto para vocês, e se em vez de dar um pisão, o Fábio Santos tivesse acertado a canela do jogador? Seria uma infração? Seria uma falta? Não teria marcado o pênalti também? Aí fica a dúvida. Na minha opinião, aqui, eles erraram. Mas enfim, é a minha opinião, igual eu falei, eu não tenho profundo conhecimento dessa parte da regra, mas aqui eu acho que deveriam ter marcado o pênalti. Mas enfim, pessoal, está aqui o trechinho que eu tinha que trazer para vocês, não tem muito mais do que isso, baseou-se praticamente nisso aqui, a análise do VAR, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí